Opa! A próxima questão cai de novo na transformação estrela-triângulo. Vamos aqui fazer essa questão. Duas cargas trifásicas resistivas, equilibradas e em paralelo, uma ligada em triângulo e outra em estrela, estão representadas no circuito abaixo. Qual o valor em ohms de uma única carga equivalente, equilibrada e ligada em estrela, que representa o paralelo das duas cargas originais? Note, a coisa que vai lhe confundir, que está lhe confundindo talvez nessa hora, é ver se é amontoado de coisas e essas coisas parecem não ter sentido. Vamos dar sentido a elas. Eu vou deixar a primeira carga aqui. A, aqui o terminal B, aqui o terminal C e pegar a carga que está em estrela. Já está em estrela, porque a outra a gente vai ter que colocar também, porque ele quer equivalente de uma única em estrela. Então, tenho aqui dois ohms, aqui dois ohms e aqui vem também dois ohms. Dois ohms, dois ohms, dois ohms. E agora, eu vou desenhar a carga em delta, que foi dada seis, seis e seis. Seis ohms, seis ohms, seis ohms. E eu quero que você veja aqui, para esse resistor, essa resistência, melhor dizendo, ela está ligada entre terminais A e B. A, e aqui o B. Vou pegar o fio, vou fazer o seguinte, vou desenhar com outra cor o fio, para que fique mais notável para você. Quando um passar sobre o outro, que isso fique óbvio para você. E aqui o B. Aqui, então, também é o terminal A, e aqui também é o terminal B. Eu quero que você veja que essa aqui, que é esse equivalente, está entre B e C. Então, vou desenhar isso. Aqui já está com o terminal B, e aqui o terminal C. E essa última aqui, está entre A e C. Entre A e C. Então, pronto. Esse circuito que você está vendo amontoado, é equivalente a isso aqui. O que ele pede é que você transforme essa aqui, para a conexão em Y, para que a gente encontre um equivalente. Porque a gente não consegue fazer associação em paralelo de dois circuitos que estão com conexões diferentes. Então, a gente transforma, usa a transformação estrela-triângulo. E o que é a transformação estrela-triângulo? O valor diz que se eu quiser um valor na conexão em Y, eu devo pegar o valor que está na conexão em delta e dividir por 3. Então, pronto. Vamos fazer isso. Como é que eu vou fazer? Vou redesenhar uma parte aqui do circuito. Olha. Essa é a primeira parte com a resistência de dois ohms, que já está em estrela. A, B e C. E agora, esse circuito que está em delta, eu devo pegar cada uma das resistências e dividir por 3. Assim, eu transformo ele de delta ao dividir por 3 para a conexão em Y. Se eu dividir 6 por 3, eu encontro em cada fase também dois ohms. 2, 2, 2, 2. Vou botar os fios aqui. E aqui vai ter o terminal A. Aqui vai ter o terminal B. E aqui vai ter o terminal C. Note. Se eu quiser fazer o paralelo, a definição de paralelo é quando dois elementos de circuito têm os dois terminais conectados. Aí você vai ver que, no final das contas, essa resistência de dois ohms e essa de dois ohms não tem os dois terminais conectados. Aqui está conectado, mas não existe depois o terminal de conexão, por exemplo, do neutro. Mas aí tem um porém. Ele falou que a carga é equilibrada. Então, a tensão nesse ponto vai ser igual à tensão nesse ponto. Mesmo que aqui fosse dois ohms e aqui fosse seis ohms em cada um. Seis não. Vou usar outro número só para não confundir. Fosse mil ohms em cada uma das outras três fases da outra conexão em Y. Porque, no final das contas, as tensões são equilibradas. E, no final das contas, é como se tivesse um neutro. Por que se você colocar o neutro aqui, as correntes no neutro serão nulas. Porque, no final das contas, uma alimentação equilibrada, uma carga equilibrada, faz com que a corrente neutro seja zero. Mais uma vez, isso está explícito no livro e também tem um vídeo sobre isso. Por favor, estude circuitos, porque você não quer resolver essa questão. Você quer resolver a questão que vai cair na prova. Então, como é de forma equivalente a ter o neutro, a gente pode tratar como se tivesse. A gente vê, então, que, no final das contas, essas duas resistências, a gente pode dizer que estão se comportando como se estivessem em paralelo. Da mesma forma que essas duas, também... Deixa eu botar de outra cor. Vai ficar mais fácil de você perceber. Essas duas, como se estivessem em paralelo. E também, essas duas, também se comportam como se estivessem em paralelo. O resultante disso é você colocar 2 com 2 em paralelo, que dá 1. Dois valores iguais em paralelo... Melhor, n valores iguais em paralelo é o valor pela quantidade. 2 sobre 1. Então, o circuito equivalente vai se transformar nisso aqui. Aqui eu vou ter o terminal A. Aqui o terminal B. Aqui o terminal C. E eu vou ter um equivalente assim. De 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm. Pronto. 1. Qual o valor em ohms de uma única carga equivalente equilibrada e ligada em estrela, que foi o que ele pediu, que representa o paralelo das duas cargas originais? É esse aqui. Portanto, em cada fase tem um ohm. Vamos, então, para a quinta questão. 2. 2. Legenda Adriana Zanotto